Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância É fatal. Sua conta bancária terá muito dinheiro. Sua riqueza fluirá rapidamente e não terá onde gastá-lo. Prepare-se para uma revolução financeira, que mudará sua vida. Com o poder implacável do Efatá, esta oração abre as portas da sua conta bancária, para uma enxurrada de dinheiro que você nunca imaginou possível. A prosperidade que antes parecia distante, agora fluirá para você de forma rápida e avassaladora, inundando sua vida com riqueza ilimitada. Não haverá limites para o sucesso que você alcançará. Pois cada barreira financeira será esmagada, e a abundância se tornará sua nova realidade. O dinheiro chegará de todas as direções, e sua única preocupação será encontrar onde investir tamanha fortuna. Não perca tempo, a hora de transformar sua vida é agora. Com esta poderosa oração, você ativará o fluxo constante de riqueza, quebrará as correntes da escassez, e se tornará um imã irresistível para o dinheiro. Sua conta bancária transbordará, e a prosperidade te cercará por todos os lados. Esta é a chave para o sucesso financeiro absoluto. Uma vida onde o dinheiro flui com facilidade, e a riqueza se multiplica a cada dia. Tome posse da abundância que já é sua por direito, e veja o milagre financeiro acontecer diante dos seus olhos. seus olhos. Declare sua fé nos comentários. Ativo, o poder do Efatá. Minha conta bancária transborda, e a riqueza flui abundantemente para mim. Amém. Ajude o YouTube a espalhar nossa oração para mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e compartilhe este vídeo. Para que outros possam receber, o auxílio divino em suas vidas. Deixe seu comentário, e mensagens de fé e esperança para inspirar e fortalecer, aqueles que precisam de uma transformação financeira. Ó poderoso Deus do Universo! Que abre as portas da abundância, e da prosperidade. Eu clamo pelo poder do Efatá, em minha vida financeira agora. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos, tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas, e moedas. Representando a vitória financeira, que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá. Eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma a nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja a nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um ímã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades. Realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade limitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação, seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente. E que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos. Tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas, e moedas. Representando a vitória financeira, que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas, dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá, eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda a escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um imã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade limitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente. E que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Ó poderoso Deus do Universo. Que abre as portas da abundância, e da prosperidade. Eu clamo pelo poder do Efatá, em minha vida financeira agora. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos. Tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas e moedas. Representando a vitória financeira que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá, eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma a nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derrama sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja a nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um imã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade limitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente. E que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Ó poderoso Deus do Universo. Que abre as portas da abundância, e da prosperidade. Eu clamo pelo poder do Efatá, em minha vida financeira agora. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos. Tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas e moedas. Representando a vitória financeira que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá, eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda a escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um imã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade limitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação, seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente, e que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Ó poderoso Deus do Universo. Que abre as portas da abundância, e da prosperidade. Eu clamo pelo poder do Efatá, em minha vida financeira agora. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos. Tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas e moedas. Representando a vitória financeira que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá. Eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma a nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda a escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um imã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade limitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação, seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente, e que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Ó poderoso Deus do Universo. Que abre as portas da abundância, e da prosperidade. Eu clamo pelo poder do Efatá, em minha vida financeira agora. Que a chave dourada do sucesso, destranque as riquezas ocultas que estão destinadas, para mim. Enchendo minha conta bancária, com mais dinheiro do que jamais imaginei. Desperte em mim, o magnetismo da prosperidade, que atrai riqueza em todas as formas. Fazendo o dinheiro fluir rapidamente, para minha vida. Que cada barreira financeira, que me impede de prosperar, seja quebrada agora. E que a abundância, comece a correr como um rio imparável, em minha direção. Senhor, abra as comportas dos céus, e derrame sobre mim bênçãos. Tão grandes que minha conta bancária exploda, de tanto dinheiro. Que o fluxo de dinheiro, seja tão abundante e contínuo, que eu não tenha onde gastar toda essa riqueza. E que ela se multiplique, em cada canto da minha vida. Eu decreto, em nome do poderoso Efatá. Que todas as dívidas, escassez, e limitações financeiras, estão sendo removidas da minha vida, neste exato momento. Que minha carteira, e minha conta bancária, sejam preenchidas com uma infinidade de notas, e moedas. Representando a vitória financeira que já é minha. Com a autoridade divina, eu invoco o poder do Efatá. Para abrir as portas dos investimentos lucrativos, das oportunidades inesperadas, e dos ganhos rápidos. Que cada centavo que eu tocar, se multiplique. Que cada ação que eu tomar, gere retorno financeiro. E que a riqueza se torne uma constante, em minha vida. Eu rejeito qualquer espírito de pobreza, miséria, e escassez. E acolho o espírito de abundância, prosperidade, e riqueza sem limites. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá, eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma a nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda a escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atrai a riqueza sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, se multiplicar. E que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra, Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um imã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade ilimitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação, seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente, e que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Que minha conta bancária, seja um reflexo direto das bênçãos divinas. Transbordando de dinheiro, e prosperidade, a ponto de eu não saber onde gastar tanta fortuna. Em nome do Efatá, eu ordeno, que todos os caminhos bloqueados, para minha prosperidade, sejam abertos agora. E que a riqueza flua livremente para mim. Que cada passo que eu der, me leve mais perto da abundância. Que cada decisão que eu tomar, me direcione para a riqueza. E que minha vida seja marcada, por prosperidade crescente. Ó Deus, te louvamos por abrir as portas da prosperidade. Com tua palavra Efatá, fazes fluir riqueza em nossas vidas. Enchendo nossas contas bancárias, com abundância inesperada. Tu és o justo juiz, que eleva os que te buscam, trazendo prosperidade, e sucesso. Sabemos, que não é do leste ou do oeste, que vem a riqueza. Mas sim de ti, Senhor, que abres as janelas dos céus. Tu és aquele que transforma nossa sorte, faz o dinheiro fluir rapidamente e sem esforço. Sob tua mão, nossas finanças são multiplicadas, e o ouro e a prata se acumulam em nossas vidas. Senhor, desfaz toda limitação financeira que nos prende. Que cada obstáculo à nossa riqueza seja removido agora, e que a abundância nos envolva como um rio caudaloso. Tu, que outrora restauraste nosso destino, hoje fazes transbordar nossas contas bancárias. Tua bênção financeira nos enche de alegria, pois tua bondade não tem fim. Com o poder do Efatá, decretamos que toda a escassez desaparece. A riqueza chega velozmente. E não teremos onde gastar tanto dinheiro, que nos concedes. Escutamos tua voz, Senhor, que nos promete prosperidade e fartura. A justiça e a paz se encontram, e a abundância se torna nosso destino. Tu abres as comportas dos céus e derramas sobre nós uma chuva de bênçãos financeiras. Nossos investimentos prosperam, nossos negócios florescem, e nossa riqueza se multiplica sem cessar. Que tua fidelidade nos acompanhe, Senhor, e que tua mão nos guie ao caminho do sucesso. Com tua palavra de fata, todas as portas da fortuna se abrem diante de nós. Senhor, torna nossa conta bancária um depósito de riquezas, onde o dinheiro nunca falta. Que possamos viver na plenitude da tua prosperidade, sempre abençoados com mais do que precisamos. Que a tua graça, Senhor, nos permita ver fluir o ouro em nossas mãos. Que a fortuna chegue rápida, nos elevando a um novo patamar de abundância. Nós te louvamos, Senhor, pois com o poder do Efatá, nossa riqueza cresce exponencialmente. Que a fartura que nos concede seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nossas vidas financeiras, nos fazendo prosperar em tudo o que fazemos. Que a prosperidade seja nossa companheira constante, e que o dinheiro flua para nós sem interrupção. Tu és aquele que transforma, nosso destino financeiro, e por isso te exaltamos. Com tua mão poderosa, fazes nossa riqueza crescer, e nossa conta bancária transbordar. Que cada palavra de Efatá, que pronunciamos, atraia riquezas sem fim. E que possamos viver na abundância, que preparaste para nós. Senhor, que nosso patrimônio se multiplique, que nossa fortuna se expanda. E que o dinheiro chegue a nós, de todas as direções. Nós cremos que com o poder do Efatá, nossas finanças são restauradas, e nossa prosperidade é assegurada. Que cada dia seja uma nova oportunidade, de ver a riqueza fluir em nossas vidas. Que tua bênção, Senhor, nos acompanhe em cada passo. Fazendo nossos investimentos prosperarem, e nossa riqueza crescer continuamente. Que possamos ver o fruto do nosso trabalho, e que o dinheiro chegue até nós, com facilidade e rapidez, para que possamos viver na abundância que prometeste. Nós declaramos que com o poder do Efatá, nossas vidas são transformadas. E nossa conta bancária é inundada, com riquezas que nunca se esgotam. Que a prosperidade, seja nossa marca registrada, que a abundância nos siga. E que o dinheiro flua para nós, como um rio incessante. Com tua palavra Efatá, Senhor, abrimos todas as portas para a riqueza. Que não haja limites para o que podemos alcançar, e que nossa fortuna seja grandiosa. Eu declaro, que sou um ímã de dinheiro, que atrai riqueza de todas as direções. E que minha conta bancária, é um reservatório ilimitado de recursos. Que a riqueza que eu recebo, seja suficiente para suprir, todas as minhas necessidades, realizar todos os meus desejos. E ainda assim sobrar tanto, que eu não saberei onde gastar. Senhor, permita que a prosperidade financeira, seja a marca registrada da minha vida. E que o dinheiro chegue a mim, com tanta facilidade e rapidez, que eu me perca em tanto sucesso. Eu declaro, que a pobreza e a escassez, são coisas do passado. E que minha nova realidade é de abundância, riqueza, e prosperidade ilimitada. Que cada projeto, cada negócio, cada investimento em que eu coloque minhas mãos, prospere de maneira espetacular. Enchendo minha vida de riqueza, e fartura. Que cada porta que eu bater, se abra para mim, com oportunidades financeiras incríveis. E que eu seja cercado, de pessoas e situações que me levem, ao sucesso financeiro. Eu rejeito a limitação, e abraço a expansão financeira. Sabendo, que o universo conspira a meu favor. Para que minha conta bancária, esteja sempre cheia, e transbordando. Que o dinheiro flua para mim, de todas as fontes, conhecidas e desconhecidas. E que eu receba tanto, que minha única preocupação seja encontrar onde investir, e multiplicar ainda mais. Eu decreto, que a abundância é meu direito divino. E que ela se manifesta agora em minha vida, de forma rápida, poderosa, e contínua. Que o poder do Efatá, abra as comportas da prosperidade, para mim. E que eu seja um canal de bênçãos financeiras, recebendo, e compartilhando com generosidade. Com fé e confiança, eu afirmo que minha conta bancária está cheia. Que minha riqueza flui rapidamente. E que eu vivo, em um estado constante de abundância, e prosperidade. Que tu, Senhor, sejas nossa fonte inesgotável de riquezas. E que nossa conta bancária, reflita a tua bondade, e tua generosidade sem fim. Que tua graça, Senhor, nos faça prosperar em tudo o que tocarmos. Que o dinheiro flua para nós rapidamente, sem esforço. E que possamos viver em um estado constante de abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Efatá, que transformou nossa vida financeira. Que a riqueza que nos concedeste, seja tão grande que não tenhamos onde gastá-la. E que possamos viver na tua prosperidade, para sempre. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e não se esqueça de deixar nos comentários. Ativo, o poder do Efatá. Minha conta bancária transborda, e a riqueza flui abundantemente para mim. Amém. Estamos recomendando dois vídeos aqui, para que você continue atraindo mais prosperidade para a sua vida. Cada oração é um passo a mais, para abrir as portas da riqueza, com o poder do Efatá. Gratidão. Gratidão. Amém.